Desde 2001, profissionais da rede de saúde são obrigados a notificar as autoridades suspeitas de maus tratos contra crianças e adolescentes. Segundo o Ministério da Saúde, entre 0 e 9 anos, os casos mais frequentes são de abandono e negligência. Já a violência física é mais presente na faixa de 10 a 19 anos. Prevenção à violência é tema que tem sido abordado nas escolas. Como pais e padrastos estão entre os autores mais frequentes, é preciso a atenção redobrada para se identificar problemas. Há sim um esforço nosso para poder chegar até essas crianças, identificar esses problemas e poder, identificando, fazer um atendimento à família e à criança, no sentido de que ela possa se ajustar. A ida de equipes de saúde às escolas também é o método utilizado pelo Ministério para alcançar crianças e adolescentes com outros serviços. É muito difícil levar um adolescente da unidade de saúde para ele tomar uma vacina, mas se a unidade de saúde vai à escola, faz ampla cobertura e isso é que garante para a gente a qualidade de saúde dessa população. Outro ponto abordado foi o suicídio entre adolescentes. Uma das preocupações é com a ocorrência do fenômeno em comunidades indígenas. Essa população ainda hoje é uma população marginalizada, uma população que tem perdido a sua identidade, se não perdeu quase que completamente sua identidade como um povo, e tem dificuldade de se enxergar como uma identidade não indígena. Isso daí tem sido uma situação que tem levado ao adoecimento psíquico e à prática do suicídio de uma maneira importante nessas comunidades.